Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e agora em parceria com CID Concursos. Então, vamos lá. Meu companheiro, o que é isso? O que é CID? O que é LAC? É, na verdade, uma fusão, galera. É a mesma coisa. Na verdade, eu tenho aqui o CID no Rio e o LAC em Cuiabá, mas é sempre o mesmo padrão de qualidade. Agora, é o seguinte. A aula de hoje, acentuação. Um tópico que cai aí nas provas de concurso público. Normalmente, quando cai, é uma questão. Às vezes, nem cai, porque, para ser sincero, o que cai na prova, para valer, é a parte de análise morfossintática, é a parte da análise contextual ali do texto. Então, é coesão. É, basicamente, coesão referencial e coesão sequencial. Agora, acentuação. Acentuação é uma vez na vida e uma vez na morte. Mas é bom saber. Não é bom saber? Agora, é o seguinte. Como é que a gente vai trabalhar a questão da acentuação? Você trabalha a questão da acentuação como se você estivesse trabalhando a ortografia. Aqui é um pouquinho diferente, só por quê? Porque, quando a gente fala de ortografia, a gente não tem regras pré-estabelecidas na língua portuguesa. Nós temos no latim. Só que a gente não está estudando latim, está estudando língua portuguesa. Aí, o que eu faço para poder estudar ortografia? Eu pego alguns macetinhos e, basicamente, é processo de leitura. Quanto mais eu leio, melhor eu sei escrever. Mais corretamente eu vou escrever. Mas a acentuação, apesar de ter regras pré-definidas, porque nós temos regras pré-definidas, ainda assim, eu também te digo, é base de leitura. Porque quando você está lendo o tempo todo e lendo com curiosidade, e essa palavra aqui, eu não sei se tem ou não tem acento. Então, você tem de ir ao dicionário e observar se aquela palavra tem ou não tem acento. Porque o estudante, ele tem que adquirir autonomia. Então, ele tem que buscar por conta própria. Agora, para facilitar a vida de quem não tem tempo para buscar por conta própria, porque uma coisa é o estudante que está lá na escola, é o camarada que está no ensino fundamental, o camarada que está no ensino médio, que não tem de sustentar uma casa. Outra coisa é o concurseiro. Porque o concurseiro, ele é um estudante? Ele é um estudante, mas ele não tem o tempo que aquele adolescente tem. Então, é para isso, por exemplo, que serve a videoaula. Para poder filtrar aquele material que você vai tentar buscar num livro ou numa pochila, aí a gente aqui trabalha de forma adequada para poder mostrar o que é realmente certo. Agora, acompanha aqui comigo. Para a gente poder trabalhar a questão da acentuação gráfica, se tem ou não tem acento, a gente tem que ir num primeiro momento e entender o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente vai fazer um estudo dirigido da coisa, você vai acompanhando comigo e qualquer dúvida, qualquer ideia que você queira trocar, é só mandar um e-mail. Por que eu estou pedindo para os e-mails e não para o Facebook? Porque eu tenho um perfil, eu tenho uma fanpage com o nome Sidney Martins e eu tenho agora uma fanpage SidConcursos. Se, aí às vezes o que acontece? Tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para o e-mail. Aí eu fico perdido, eu não sei se eu já respondi, porque às vezes a mesma pessoa manda para os quatro locais. Aí eu fico, caraca, já respondi e não respondi, então é melhor só mandar para os e-mails. Mandando qualquer dúvida para o e-mail, eu vou lá e respondo. E se precisar de algum material, também vou lá e mando também. Agora, se eu não responder na hora, num momento ali no dia, é só porque eu estou nessa correria aí louca que é o concurso público. Mas em algum momento eu vou te mandar. Passou muito tempo? É porque provavelmente eu perdi aquele e-mail, foi para o spam, alguma coisa assim. Manda de novo que eu vou responder, tá? Então vem comigo aqui, ó. Quanto à acentuação tônica? Sílaba mais forte. As palavras recebem as seguintes classificações. Então quando a gente fala em oxítona, paroxítona e proparoxítona, na verdade a gente está trabalhando naquela sílaba tônica, que é a sílaba forte, que na verdade é aquilo que chama mais atenção. É aquilo que vai, ó, elevar a palavra. Na verdade vai elevar o som da palavra. Então aqui, ó, oxítona. A gente tem a última sílaba como tônica. Então, ó, urubu, motel, marajá. Agora, paroxítonas. Vai ser na penúltima sílaba. Então eu tenho cigarro, janela, lápis e as paroxítonas. A gente vai ter na antepenúltima sílaba. Então, ó, gramática, tóxico, semântica. Então, gente, basicamente eu tenho que saber onde fica a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica. Quando está na última sílaba, eu tenho oxítona. Quando está na penúltima, eu tenho paroxítona. E quando está na antepenúltima, eu tenho proparoxítona. Oparoxítona, detalhe, para a gente pensar em oxítona, só se eu tiver pelo menos duas sílabas. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes aparece um monossílabo tônico. Ou um monossílabo qualquer. O aluno pensa, e aí tem uma oxítona, porque está na última. Não, se só tem uma sílaba, não tem a concepção de primeiro, segundo, terceiro, de último, antepenúltimo e penúltimo. Não existe. Se só tem um, é monossílabo. Tranquilo? Agora, tendo isso em vista, a gente pode começar a trabalhar os casinhos especiais de acentuação. Então, acompanha aqui comigo. Monossílabos tônicos. Acentuam-se os terminados em A, AS, E, ES, O, OS. Então, MÁ, MÁS, RÉ, RÉS, PÓ, PÁS. O que significa isso? Se o monossílabo tônico é terminado em A, E ou O, ele recebe acento, seja no singular, seja no plural. Se é terminado em I ou U, ele não recebe acento. Então, RÉ, não tem acento. E uma palavrinha feia, feia, mas, desculpa a expressão, eu vejo direto errado, aquela palavrinha, eu acho que eu não vou escrever não, mas vocês já sabem qual é a palavra que eu estou falando, né? Então, não tem acento, porque é um monossílabo tônico terminado em U. Então, não tem acento, tranquilo? Então, foi lá, ó. Oxítonos. Acentuam-se os terminados em A, E, AS, E, ES, O, OS, EN, ENS. Então, oxítona terminada em A, E, O, EN, recebe acento. Só que aí é o seguinte, não é só A, E, O, EN, é A, AS, E, ES, O, OS, EN, ENS. E, opa, então, ó, toda oxítona. Então, na verdade, quando eu estiver olhando para uma palavra, eu olho para a sua última sílaba. Automaticamente. Se ela for terminada em A, E, O, EN, ela vai ter acento. Então, ó, está, estás, prevê, prevês, amém, améns. Agora, olha a próxima. Paroxítonos, acentuam-se os terminados EM. Meu companheiro. Basicamente, se é oxítona terminada em A, E, O, EN, recebe acento. Se, 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 não for terminada em A, E, O, EN, não vai receber acento. E os paroxítonos? Terminados em I, ou IS, ou US. Então, ó, júri tem acento. Júris também. E vírus também. Agora, um e uns. Então, álbum e álbuns. On e ons. Ion e íons e prótons. O, os. Voo e voos. Só que aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer um adendo. Num primeiro momento, a gente tem. Mas, de acordo com a regra que o novo acordo trouxe, a gente acaba perdendo o acento das letras duplicadas. Mas, num primeiro momento, a gente coloca aqui. Até porque a gente tem que ter noção de como é que era, para saber como é que vai ficar. Agora, R, X, N, L. Então, ímpar, terminado em R. Látex, terminado em X. Ífen, terminado em N. Túnel, terminado em L. Então, qualquer paroxítona, terminado em R, como ímpar, X, como látex, N, como hífen, ou então, terminado em L, como túnel, vai receber o acento. Agora aqui, ditongo. Opa! Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Água. Mágua. Série. Ciência. Órgão. E aí, se liga. Órgão. O tio, ele não entra nessa acentuação. Porque o aluno olha e fala assim, caramba, Sidney, mas aí já tem um acento, já tem o tio. O tio é uma marca de nasalização. Então, quando você olha para órgão... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016, para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui, do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você é patricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo. Está certo? Professor, quanto custa o curso completo do LAC Concursos? Olha só, apenas 10 mensalidades de 20 reais. É isso mesmo. 10 mensalidades de 20 reais está no orçamento de todo mundo. O melhor custo-benefício da internet. Pode procurar aí. Pode fazer sua pesquisa que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concursos. Está certo, meus amigos? Ó, espero vocês. Ah, mais uma coisa. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Ó, você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio, só aqui no LAC Concursos. Está certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês.